Olá time! Olá time! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e hoje pessoal vamos estar conferindo aqui uma bela miniatura, miniatura aí de 2021, lote recente de uma coleção aí bem reverente pessoal, dessa aí bem bacana e que vale a pena conferir, então vem com a gente e acompanha o vídeo aí! Mas antes disso não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, claro, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal! Bem time, então vamos começar o nosso vídeo, já estamos diante do cenário das peças aí do vídeo de hoje pessoal, lembrando que essas duas peças que estão aqui atrás, tanto essa peça aqui ó, quanto essa outra peça aqui, essa bela moto aqui, moto scrambler, essas duas peças tem vídeo no canal, vocês podem conferir nossa playlist miniaturas e são peças especiais, essas duas peças aqui também pessoal, são figuras de ação, figuras de ação na escala aí de 1 para 12, na escala de 6 polegadas, na coleção da NECA, né, Tartarugas Ninja Cartoon, lá da década de 80, né, peças aí no estilo vintage, e hoje, como eu falei anteriormente, vou estar trazendo para vocês essa bela miniatura, miniatura da coleção nova aí de 2021, né, coleção Mattel Games, que vem trazendo aí 5 belas peças, né, peças com temáticas aí bem interessantes, algumas peças dessa coleção eu já mostrei vídeo aqui no canal, então vocês podem conferir nossa playlist miniaturas e cada uma dessas peças pessoal, representa uma temática de um game, né, de um jogo e em cada uma das peças que eu fiz aqui, o review aqui no canal, eu mostrei aí como funciona o jogo de cada uma dessas peças, então são vídeos que ficaram bem interessantes, né, bem informativos, né, então vou pegar aqui já essa peça, vamos aproximar aqui e aqui pessoal, estamos visualizando aqui o 2010 Pro Camaro, né, o Camaro aí Pro Stock, né, Pro Stock modelo ano 2010, né, está todo customizado aí, uma peça que a Hot Wheels já vem lançando já há um determinado tempo já, né pessoal, vamos aproximar um pouco mais aqui e vamos para aqui na cartela, detalhes, né, que aqui tem a temática, né pessoal, a temática do jogo, né, do game que está estampado aqui na carroceria dessa miniatura, que é o Pack to Nelry, Pack to Nelry, que é um game aí, um jogo bem interessante, né, aqui a peça número 149 de 250 miniaturas lançadas aqui para 2021, né, no caso específico dessa coleção, que é a coleção Mattel Games, essa é a peça número 5 de 5, é a peça que fecha a coleção, né, a coleção que tem 5 peças, né pessoal, a coleção curta aqui, o nome da coleção, coleção Mattel Games aí, de 2021, e aqui o nome da peça, né, aqui embaixo, como eu já falei anteriormente, é o 2010 Pro Stock Camaro, né, e vamos aqui para detalhes dessa gravura, né pessoal, a gravura sempre mostra informações interessantes que muitas vezes procuramos também na peça, né pessoal, principalmente a grade dianteira, né, aqui na grade dianteira, já mostra aí pessoal, a logomarca aqui da Chevrolet, né, já que se trata de um Camaro, né, e aqui é um Camaro amarelo, né galera, um Camaro amarelo aí, que a Hot Wheels fazia bastante tempo que não lançava um Camaro amarelo, e aí lançou esse Camaro amarelo exatamente aqui na coleção Mattel Games, né, e aqui tem detalhes na lateral da carroceria de adesivações que fazem referência à temática, né, a temática aí do game, né, que é o game Patronary, né pessoal, esse game aí pessoal faz referência a um jogo, né, um jogo de tabuleiro, esse jogo de tabuleiro se joga utilizando, né, o próprio tabuleiro em si, né, que são passo a passo, se utiliza dados, se utiliza também cartas, né, algumas cartas com numerações, alguns, algumas, algumas escrituras nas cartas, né, que você tem que seguir um passo a passo, e também é um jogo que se desenha, né, então vem algumas, é, alguns, alguns pedaços de papéis, digamos assim, né pessoal, e caneta para você desenhar alguma coisa, né, então é um jogo bem interessante, né, um jogo de tabuleiro aí, né, como essas peças, elas, dessa coleção, né, coleção Mattel Games, vem trazendo essas miniaturas, né, com essas temáticas aí, então muitas vezes tem jogos aí bem interessantes, né, bem bacanas, né, vamos aqui aproximar já a miniatura, e vamos visualizar detalhes dessa peça, né, a peça está bem bonita, pessoal, esse Camaro, como eu falei anteriormente, é uma peça que a Hot Wheels, vez ou outra, vem lançando em suas coleções, né, exatamente agora em 2021, lançou nessa coleção Mattel Games, né, com essa configuração, esse amarelo aqui, pessoal, não é um amarelo sólido, né, um amarelo aqui perolizado, né, um amarelo metalizado, né, tem aqui os pigmentos de metalização, né, então observando em mãos assim, né, observando bem mais próximo, conseguimos observar aí que é um amarelo, uma pintura especial, uma pintura metálica, né, não sei se vocês conseguem visualizar isso aí no vídeo, né, detalhe aí para a parte de baixo da peça, né, pessoal, a parte do chassi é toda nessa cor azul, né, tem uma parte aqui saindo do motor, né, uma peça do motor, tem uma abertura aí no capô, que sai a peça do motor aí, então também os componentes internos, painel, volante e bancos, são todos aí nesse tom azul, né, acredito que esse detalhe aqui em azul e essa peça de baixo aqui fazem parte também da peça interna dessa miniatura, né, podemos observar aqui, pessoal, que é clássico desse estilo, né, de miniatura da Hot Wheels, né, o teto é bem rebaixado, né, você pode observar aí, ó, e também a peça é bem rebaixada, né, tanto é que a roda dianteira fica bem embaixo do paralama, as rodas são dimensões diferentes, né, as rodas traseiras aí bem maiores e as rodas elas são cromadas, né, essa aqui é uma cor tipo laranja, né, laranja ou cobre, né, cromado aqui, bem brilhante, né, esses detalhes aqui do game, né, o game é Pectionery, né, Pectionery aqui é a logomarca da Hot Wheels e aqui tem, pessoal, como eu falei para vocês, né, uma folha aqui de papel e tal e tem um desenho ali, né, e uma caneta, né, então, caneta, um lápis, né, isso aqui faz parte do game, né, em algum momento do game se vai desenhar alguma coisa, né, vamos aqui para a grade dianteira, e aí está a grade dianteira inconfundível do Camaro, né, pessoal, Camaro pro estoque aí, não foi colocado detalhamentos, né, pessoal, os detalhamentos estão apenas em relevo, né, no próprio metal aí, como podemos observar, vamos aqui para a parte de trás dessa peça, na parte de trás também não foi colocado detalhamentos, né, aqui, pessoal, como se trata de uma miniatura que está representando um veículo de corrida, né, um veículo de repente de arrancada, né, tem aqui uma bolsa aqui atrás, vocês podem observar aí, essa bolsa ela faz parte do próprio metal, né, toda essa peça amarela é o metal da Icast, e essa bolsa aqui é exatamente um paraquedas, né, que é para reduzir a velocidade na hora do final, né, pessoal, da, digamos assim, da distância percorrida da arrancada, né, e aqui tem também na parte de baixo aqui, ó, aquelas rodízios, né, os rodízios que evitam que o veículo empine muito, né, e venha a virar ou ficar desgovernado na hora da arrancada, né, vamos aqui para a parte de baixo, e aí está os detalhes aí na parte de baixo da miniatura, né, que é o chassi, como eu falei anteriormente, é tudo nessa cor azul, essa peça azul aqui, ela é em plástico, aqui tem formações de fabricação, logomarca aí da Hot Wheels, e aqui o nome da peça, né, pessoal, está estampado aqui embaixo, né, e vamos aqui para a parte de cima, né, essa visão aqui de planta baixa aqui, a parte de cima, tem também na parte de cima, logo no teto, pessoal, uma adesivação mostrando aí um desenho aí feito de repente na hora do jogo, né, na hora que você está jogando aí o game Pectionery, né, e aqui tem esse grande spoiler traseiro, essa grande asa traseira que é metal, faz parte da carroceria da peça, tem o nome aí também tema do jogo, né, Pectionery, né, esse game, pessoal, tem uns nomes pequenininhos aqui, ó, não sei se vocês conseguem visualizar aí, ó, mas tem uns nomes pequenos aqui, né, está em inglês aqui, em cima do nome do game, né, mas esses nomes aqui, pessoal, já faz referência a esse estilo do jogo, né, que também faz alguns desenhos, alguns rabiscos, né, de repente você tem que fazer ao jogar, né, e é exatamente aqui o nome, é esboços rápidos palpites hilariantes, né, então tem alguma coisa aí de palpites que são hilariantes e também o esboço rápido, aqui o desenho, né, e aí, pessoal, o que vocês acharam dessa peça, né, desse Camaro Pro Stock, né, essa peça aqui, pessoal, é exatamente essa miniatura aqui, né, só para visualizarmos aqui fora da embalagem, né, essa miniatura aqui é uma peça que foi lançada em uma das coleções da Hot Wheels em anos anteriores, né, está aqui na configuração Munais, está na cor cinza, mas é exatamente essa mesma peça, né, o Pro Stock Camaro é exatamente essa peça aqui, né, já foi lançada com outras configurações também, né, aqui o detalhe que eu falei, ó, da, de uma bolsa aqui, né, que é o paraquedas aí para reduzir a velocidade, ajudar na hora da frenagem, né, e é exatamente essa peça aqui, o Camaro Pro Stock, né, pessoal, exatamente essa peça aqui, e voltando aqui, pessoal, como eu estava perguntando para vocês, deixei nos comentários o que vocês acharam dessa peça, dessa temática, se vocês já jogaram esse jogo, né, o jogo Packed on Air, né, já jogaram esse jogo aí, deixei nos comentários, e fiquem agora com a sessão de imagens, muito obrigado por tudo, até o nosso próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!